abrindo a perna, você alivia mais e aponta mais e você aponta mais, você transfere mais o peso pra cá e aí você não precisaria deitar tanto se a gente tira mais o peso do braço, é isso? lógico, por isso que você está contando o braço não, beleza, pera aí deixa eu... deixa eu meter também o celular aqui um pouco de tudo grama qual? ah, é que o celular ele fecha a imagem não cabe em todo mundo não, faz pela GoPro é, é que talvez a imagem fique meio filha da puta, mas foda-se tá ligado já, já tá rolando é, lógico pra ficar tudo registrado não, mas a gente vai chegar nesse assunto aí mas vamos chegar também no assunto quer falar do box primeiro já? melhor, melhor quer água? quer água? não, cadê o copo? isso tudo vai pro vídeo, você tá aí isso tudo faz parte de algo muito maior com certeza por quê? porque tomar água é importante não, é sério, é sério daqui a pouco a gente vai entrar no assunto da água hidratação, beleza isotônico é isso aí então um brinde 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 senhores let's together eu não sei como vai ficar melhor tem um ali o dinossauro e tem a outra ali filmando tem uma ali tem uma outra ali ligada eu liguei em duas será que essa trilha vai ficar muito alto? acho que ela tá meio virada pro céu acho que ela tem que puxar um pouquinho mais pra frente porque ela tá pegando o negocinho não, mas vamos 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 não tá desligada, tá filmando é que o esquema pisca? não, isso aqui é esquema ninja pra filmar de noite filmar não sei o que filmar de noite filmar merda entendeu? aí não merda senão os caras vão achar que eu tô ficando fazendo pornô mas tipo assim você quer filmar bosta na rua e você não quer que como? nem percebeu é, não sabe perceber né mano eu acho muito bobo assim aquela lá eu não sei mudar mas mano aquela luz vermelha lá tá avisando assim olha aqui ó eu tô com a câmera tá ligado? não precisa, deixa ela quietinha ali acho que é melhor fica uma bosta ainda pera aí deixa eu virando mais pra cá um pouco acho que agora aí sim hein sim tá boa então beleza eu espero que tá bom não, acho que pega ali é ou então sim não tá bom né será que pega? acho que pega né né não, só pega e pega da hora seu cotovelado nunca você tinha que cair nenhum troféu dentro do chão né e já era né vocês viram isso aqui ó pintura nova ó foi o Zizy Top que fez ou ou Dom Pedro ou como você gosta de chamar? Matus Alec é isso aí ó tinha que te falar uma coisa é o seguinte senhores antes de mais nada é isso galera eu falo mesmo com os velhos e lejos e Chico e telete tá bom? então tá essa reunião que tá acontecendo aqui hoje especial na reunião de sexta-feira um dia gostoso tranquilo esse vídeo é ao vivo não do canal mas ao vivo do dia então engraçado todo vídeo é ao vivo que eu faço é no dia que eu tô gravando sério eu pensei que foi de ontem é verdade pode pensar nisso agora é então você vê? é verdade é verdade entendeu? eu faço hoje é o que eu fiz ontem você entendeu? eu tô fazendo vídeo agora é de verdade eu não fiz esse vídeo ontem mas nem agora entendeu? bom, é o seguinte senhores é vocês alguns me acompanham no Instagram sabem lá o que que eu coloco e aí gosto e tal e eu postei uma foto hoje explicando sobre a dificuldade que é correr eu nunca escondi de ninguém é o mundo das corridas é um mundo caro é um mundo difícil o esporte em si ele é complicado principalmente no Brasil que o incentivo é zero então você precisa estar por você ter aliados fortes amigos, parceiros quem acredita e acima de tudo você e eu comecei o ano com uma equipe que é a Valmax Racing Team que foi nota mil só que infelizmente eu não consegui estar mais lá por motivos financeiros e alguns outros agravantes mas principalmente financeiro e eu vim conversando com um alemão que vocês conhecem já inclusive tem o é, tem você conhece se vocês não conhecem já veio a primeira corrida de 2013 onde isso é que aconteceu né que a gente se conheceu todo mundo foi... ele tava lá na verdade esse porra aqui eu conheci antes eu conheci uma semana da vovó que ele quase morreu na frente do Peugeot 216 preto foi... e aí a gente conseguiu trazer ele de volta mas aí foi isso então aconteceu em 2013 uma união saudável entre amigos que a gente se conheceu na pista todos com o mesmo sonho com a mesma vontade a... dedicação e ele veio me acompanhando durante o ano e eu sempre que conversei muito com ele assim como eu converso muito com o Alex e ele me ofereceu uma proposta irrecusável e... é o seguinte é... ele da mesma forma quer estar na pista então ele ano passado não conseguiu teve um dos motivos que não... acidente né é aí vai 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 é na verdade eu caí em 2014 a... na verdade eu ia me preparar pra 2015 pra andar junto com o Duval e aí acabou acontecendo esse acidente e acabei não andando esse profil você ficou bom foi ficou bom esse aqui também é um pouquinho ele tá aqui dando uma coxa é gente que... aconteceu esse acidente acabei não competindo esse ano também não ia competir ah... e aí surgiu uma oportunidade lá com o pessoal lá do Leandro Melo lá agradecer também assim pro Leandro Melo porque o Duval também começou lá com ele o Alex começou lá com ele ele foi o Sansei né ele foi o Sansei é um grande Sansei é é top Leandro um beijo se você estiver assistindo Leandro Melo um beijo se você estiver assistindo um banheiro um beijo mais um beijo é o pessoal lá da Motors Company e aí eles estão com uma... uma iniciativa também com... sempre com bastante dificuldade é... de criar uma categoria no... de acesso no campeonato lá no MotoBGP que é uma categoria de escola é um aprendizado pra você entrar futuramente numa categoria numa EVO numa... numa... e... e aí com... muitas dificuldades que eu venho acompanhar com o Melo ele conseguiu implantar a categoria em 2015 no meio de 2015 é... eu tive... junto com o meu companheiro de equipe o Alexandre Muniz a ideia de começar a entrar no... no campeonato e usar como preparatório aí pro ano que vem pra todo mundo lá junto com o Durval não na mesma categoria que ele é... mas junto ali no mesmo campeonato e aí fizemos a primeira etapa a segunda etapa e... vimos a necessidade como todo piloto de a gente ter uma... estrutura né... por mínima que seja mas de ter alguma estrutura seja a boxe é... estrutura de boxe só que... posso até te... só que o mais... você percebe aqui uma educação não... é... ó... o mais interessante da questão do boxe em si é... eu posso falar também porque eu tive algumas experiências em várias equipes todas elas foram nota mil sim... só que a gente principalmente o alemão visou uma coisa que é legal que é o seguinte é... o que precisamos pra estar na pista que seja o menor gasto possível já que é um sonho que é tão caro sim... pô... você gasta pra caralho nessa porra então como é que a gente pode diminuir isso então o que a gente precisa pô... você precisa de dois cavaletes você precisa colocar a moto no cavalete cobertor de pneu ferramenta um galão um cara que manja se tiver uma peça ou outra de reposição já era mas... essencialmente cavalete cobertor de pneu galão você... e o leve... o mínimo possível tipo... você tem o... tá público o seu nome qual a estrutura qual a estrela cadente aqui que desce qual a sua cara do que ela que é muito bonito é muito lindo isso mas tudo isso custa sempre muito caro exatamente e quando ele me falou e quando eu vi e eu vi a... a... a coisa como que era que é o verdadeiro trabalho de amor pelo negócio e na raça dedicação e determinação foi que eu falei porra meu é isso ai mesmo e foi uma coisa que a gente sempre quis e sempre bateu na treca nunca teve oportunidade porque quando andava a fazer uma coisa tava fazendo outra etc e tal porque é assim né as vidas elas tomam rumos diferentes exato você tem que casar e... e a grande negócio também é que as coisas tem como ser não dá certo exato mas acontece exato por exemplo o Alex tinha que usado essa regata laranja hoje mas porque eu disse o seu capacete que era laranja e aí ficou legal casou e ficou morrendo entendeu e eu acho que se não me engano também esse... esse falo aqui minha mãe comprou hoje que esse da cima quebrou é laranja é então tem tudo tudo que é legal entendeu gente aí a gente formou essa humilde equipe eu e o Alexandre Luiz que se chama BM Private Team é... BM Private uma explicação porque eu vou fazer um breve relato que eu e o Luiz andamos de BMW somos apaixonados pela marca é como o Durval também apaixonado por motos e... e a gente sempre esse sonho meu companheiro de equipe com o sonho dele e com os objetivos dele o meu com os meus com os meus objetivos e aí surgiu a gente começou essa pequena equipe é... fizemos essas três primeiras etapas aí com o Durval que foi quando iniciou o campeonato é... fomos bem as três primeiras etapas ganhamos essas três primeiras etapas e... então aí e eu vi que surgiu essa porção então conseguimos graças a Deus alguns parceiros entre eles o pessoal da Oficina 360 que vai dar melhor dar uma força vai dar uma força para o Durval nessa... daqui por diante aí estamos junto com a gente conseguimos aí uma parceria também com o pessoal da Eurobike e é isso gente é... o que vocês têm que fazer? e a gente acredita que isso... é... possa se tornar algo maior lógico que a gente está engatinhando começando agora e... quando eu vi a oportunidade de repente de encaixar o Durval nessa mesma condição para ele conseguir também porque a gente na verdade a gente se mantém, né Durval a gente vai ter que se mantendo a cada etapa é assim que as coisas funcionam e aí a gente está tentando viabilizar e otimizar as coisas na melhor forma possível para a gente continuar aí anos e anos fazendo o que a gente gosta o que a gente ama e... mesmo sabendo de todas as dificuldades que a gente sempre... que a gente sempre tem bom, mas aí você vai ficar com a... com a Kawasaki e tal aí você falou da BMW e tal e assim em toda a ninhada só um cachorro marrom só um cachorro preto então por exemplo eu vou andar de Kawasaki e X6 no BMW pra investir só que o que acontece o que eu fiz com o Mauro no começo do ano que é com a K10 que é o meu parceiro ele continua porque qual que é o legal de estar acontecendo isso é que como estamos entre amigos e tudo é muito bem acordado e tudo bem esclarecido e claro eu expliquei a situação e ele falou assim Durva antes de tudo a gente está junto então ele tem a parceria os dois da Eurobike eu não tenho consigo ter porque a minha é a Kawasaki eu tenho a K10 que está comigo e a 360 vai me dar o suporte de ferramentas lá então assim está tudo interlaçado entendeu? e o que que é bom? em nenhum momento gera aquela crise de ciúmes ah mas você está fora não sei o que não sei o que então isso é do caralho sim o propósito não é esse Durval o propósito é o que te fala galera vocês tem que entender eu estava conversando aqui até você vocês sempre vão evoluir é muito em qualquer coisa que vocês façam é desde que o Alex que é um preparador físico aí um grande conhecedor do negócio que além de todo um conhecimento que você tem que ter óbvio corporal técnico etc mas sempre vocês nunca podem esquecer de alguma coisa levou de lição esse ano vocês tem que sempre se divertir com o que vocês estão fazendo sempre a gente sempre evoluiu muito rápido tudo que a gente se pré-dispôs a fazer porque a gente sempre é se divertir se divertir se divertir na corrida põe isso na cabeça as coisas fluem lógico que a gente tem as responsabilidades se todo mundo quer ganhar se todo mundo quer chegar em primeira e tal mas a diversão é em primeiro lugar as coisas vão vir vocês tenham certeza disso não, foi o que a gente falou quantos anos a gente não fez junto que a gente dava risada eu mostrei aqui um episódio que eu fiz com uns caras numa corrida aí que eu né tinha uma ondine ah o poder é uma ondine mas assim me diverti dentro da corrida de Curitiba entendeu tipo assim eu me diverti na corrida porque eu consegui evoluir bastante porque eu fui rindo você entendeu porque eu tinha trocado uma ideia quando a gente tinha feito uma estratégia né uma risada a estratégia mudamos lá na hora tudo sei lá mas principalmente eu fui rindo e eu não tava mais encontrando a risada cara preciso ganhar preciso ganhar preciso fazer isso que pô não tá dando certo e aí eu não conseguia e agora que que acontece como eu não preciso provar nada pra você porque você porque você já me conhece porque você já me conhece não tem aquele peso não mano agora eu preciso não mano tamo aqui vim cá e o que tiver de entendeu e as dúvidas a gente vai procurar fazer isso cara eu não tinha felicidade e é verdade a gente pode esclarecer o negócio mas é o ele já teve teve um domingo que eu não tinha até de poder né então é o Sinai não mas tanto eu quanto eu falei a gente falava muito de você a gente falava meu porra o Duval começou a gente começou junto tô te falando aqui mas é a gente tinha aquele segure do olho a gente evoluiu rápido pra caramba tudo fluiu super bem aí a partir do momento que tipo porra você tava de 675 tirando leite de pedra virando o tempo caralha 4 já chegou 6x6 meteu a mupo meteu não sei o que mudou não sei o que lá aí começou a dar problema começou a cair começou quer dizer é a gente vai entrar nesse assunto mas na verdade é a gente quem quem vai dominar a moto quem vai conduzir a moto é a gente a gente que vai fazer isso vale pra qualquer spot vale pra qualquer coisa que a gente fizer é a iniciativa a motivação ou a dedicação que é o que o que o Alemão tava falando tem que partir da gente e a gente vai conduzir como que as coisas vão ser feitas se a gente começa a jogar responsabilidade para as outras coisas que estão em volta da gente muito fácil não gostei daquele vaso mas eu não tô levantando pra trocar o vaso de lugar é isso só eu fiquei encucado com esse vaso eu fiquei encucado com esse vaso mas é laranja então eu gostei desse vaso mas é o seguinte mais uma coisa importante foi o seguinte na em só resumindo esse não apresenta a gente Alexis Haas esse cara já conhece a MR já sabe a Alex Borges já conhece você também será? é relógio porra de um vídeo muito antigo até do Chico Louco que eu contei do Smaf você saiu de segunda pele e o caralho quase que o colocou um pau pro céu não queria que fosse aí não e aí é o seguinte meu é eu tava em Campo Grande abraço Toretto não eu tava em Campo Grande acho que foi em Campo Grande não foi em Campo Grande o moleque chegou pra me ver nunca tinha me visto ele chegou tava mano com a minha moto exorcindo né tinha uma alma lá eu tava fazendo a exorcisão dela e tal e a moto assim eu não vou sair daqui e aí mano tipo e eu mano filha da puta né o cara chegou Duval e aí eu não sei o que eu cheguei pro moleque e falei assim e aí mano você não vai acreditar mano você filha da puta que eu comecei a contar os problemas pro cara nunca vi um moleque aí o moleque chegou pra ele e falou assim ô Duval fica tranquilo mano eu só vim te ver só eu não quero saber eu só queria te ver pega um cavalete ali meu caramba meu prazer é só te ver eu tô cagando um quilo porque você vai fazer uma pista que você não vai fazer eu te acompanho eu queria te ver mano aquilo me deu um bike que eu falei caralho né velho é verdade mano tipo assim o moleque sabe que acompanha mano o cara quer te ver o cara quer teu bem o cara ele tá cagando um quilo porque você vai fazer ele queria te ver e eu mano tipo na tormenta do negócio eu porra trouxe um moleque na situação o moleque pode ser triste também no botão desse caralho o cara que gosta mano tá fazendo Duval porra porra é o moto dele é o moto dele e eu sei o que é o que é que ele tá usando e é isso ai entendeu tava falando com o Alex aqui agora há pouco não sei lhe peidar vocês não sentem o cheiro mas ele ele o cheiro existe entendeu não é é não já foi de posicionamento e aí de uma foto meio que eu tava meio na verdade isso é um estilo que o pessoal nem gosta do Pedro, lá o Mac Max, o Rossi, o Lorenzo, os caras são bons assim, eu até acho que os caras vão bem, mas por exemplo, o Frogstein, que é esse estilo da perereca, que é um estilo que eu tô trazendo, dá trabalho, você tem que fazer bastante adutora, agritura, pra abrir bem a virilha, mas se você pegar a foto por cima, a live cop, fica da hora, você fica tipo um sapo, sim, sim, grudado de um lado, cara, é bem legal, e é um estilo que eu tô trabalhando, e aí o Alex me chamou um pouco a atenção que ele achou que eu tô um pouco travado, então ele tá, ele usou um outro termo, é, que é, engroguiado, 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 então eu vou tentar meio a esse ponto, e era um ponto interessante que ele tava falando justamente de pé na pedaleira, que... A gente vai mostrar um vídeo lá embaixo depois. Ah, você quer levar pra câmera, eu posso levar, a gente grava lá. Mas, você quer fazer um movimento em pé pra galera entender? É mais fácil na câmera, mas... Você ficou um pouco tímido? Não, não, mas eu... Bom, galera, se vocês quiserem, eu vou te falar uma coisa importante pra você. No Instagram, deixa o seu canal aí, porque eu acompanho, mas ninguém... Você fez o canal no YouTube também, Calestria Integrada, só que não tá postando porra nenhuma, porque é burro. É, vou, vou, vou começar a postar, eu tô... Todos nós temos, eu tô postando, eu postava também. É, ele tem também, qual que é o teu canal? Alex Borges, é tipo, hashtag 88. É, também não posta nada. Mas vamos começar a postar, eu vou começar a postar. Vamos começar a postar. Eu, Alex, ali, várias vezes. Eu não sou de indicar canal, então quando eu falo, você vai lá e acompanha, porque é coisa boa, entendeu? Porque se for pra te também indicar notonia, liga no canal aberto, suprime, não assiste. Agora, por exemplo, não, qualquer coisa, só ligar a TV. Agora, por exemplo, o que você tem que, o que é interessante, no Instagram, ele coloca lá os exercícios que ele faz, isso aqui é um animal, é uma máquina de exercício, que o cara faz assim, dá um pouco de nojo. Eu até cheguei até na coelha algumas vezes, quando começou a ficar assim, a barra não era já o suficiente, já começava a virar com balhota e ficar pendurada em cima, aí eu comecei a resistir um pouco, porque eu achei que não era pra mim, mas ele tá falando que é pra mim, mas é, mas é, mas é, então, a gente vai ver, a gente vai ver o que eu consigo, muita, muita, se eu aparecer com o ombro amanhã aqui, inclusive, gente, eu, cuidado aqui, se eu não dá queda, né? Lógico, inclusive, eu caí treinando de motocross, isso é uma outra coisa, gente, que eu tô enchendo muito o saco desse bonitão aqui também, pro ano que vem, de repente, ele começar a treinar aí de super moto com a Landry com a gente, eu, o Alex, o Alex que me treina só pra você entender, ele vai começar a dar uma força pra mim também, no sábado, não, não, você tá fazendo os negócios, tá misturando tudo, mas é assim que gosta, vai, corta e volta, não é, não, é, não, é, exatamente, a questão é, tô com... Mas essa entrada sua também foi interessantíssima, pro pessoal perceber que você tá preocupado, se eles estão bons, tá, e essa preocupação é válida, isso é do ser humano, você tá preocupado, isso é legal, mas aí muito só assim, se você se preocupar com tudo que os outros vão querer, você vai, não chega a um sucesso. E aí você sai da casinha e fica aquela coisa, não, assim, eu tô preocupado também, viu, pessoal, com relação a essa, a questão do vídeo e tal, mas eu não posso demonstrar essa preocupação pra vocês, então eu me deixei com o Alex se liga. Primeiro, gente, já voltando rapidinho, é por isso, por quê? Porque, tipo, tipo, desculpa, tipo aqueles fóruns que você entra lá, seja, às vezes você quiser acessar o fórum, caralho, a quatro, né, que é bom pra caralho, isso é outro tema bom pra ir pra fazer. O cara começa a falar assim, ó, eu tô querendo colocar um módulo na minha moto, o que você achou melhor? Aí vem Power, Basar, lá, 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 daqui a pouco a conversa do fórum tá em roda, tá caindo na roda, aí vem o cara que é o dono do fórum e fala assim, o assunto desviou o tema principal, aí já corta e cai junto com o assunto, tá ligado? É mais ou menos isso aqui, então. Conta essa, é, é, seria que eu diria, porque o Alex me treia e... O dia de moto é repetição, moto é repetição, 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 sempre repetição, repetição correta, né, Alex? Eu queria você repetir também dez vezes, é uma coisa errada, não vai mudar nada. Então, aí a gente vai entrar nessa questão, a questão do supermóvel, o trem, é justamente pra corrigir algo que você faz errado, de uma forma, de repente, mais segura, mais lenta, pra você não se machucar, não pôr a moto em risco, cair com a moto, se patifar a moto, aí a gente volta pra aquela questão das dificuldades, blá, 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 blá. Então o Alex vai explicar isso, eu passei por essa dificuldade, eu falo isso com prova viva, treino de motocross, não tem 15 dias, dia 7 de setembro, desloquei o ônibus, faturei o úmero, e de uma lesão no ligamento. Uma semana depois tava de tipórica, numa 4, agora, segunda-feira eu comecei a fisioterapia com o nosso brother, e o treino de recuperação, e ó, tô levantando o braço, tô fazendo isso, tô fazendo uma tira, assim, e vou correr dia 27 junto com o Duvalito, e vamos ganhar essa boa, pode ser feliz. É isso aí, ganha essa louca. E outra coisa interessante que ele falou, em questão do dia 7, que também foi independência do Brasil, lembrando do Dom Pedro, do Capacete também, é um exato, é um deixafado, exato. É um Alex, voltando a esse assunto de posicionamento, que foi uma coisa que ele me corrigiu, e que ele se atentou a fotos do Durva, vídeos, etc., que é uma coisa que ele pega bastante no pé, né Alex, que são de fotos visualizadas, visualizar as coisas que você faz errado pra fazer certo. E aí, sim, vamos por partes, primeiro, minha função, né, treinando o alemão, eu trabalho com metodologia, que chama ginástica corretiva integrada, trabalho em conjunto com a minha mãe. É lá, ou você vai olhar pra aquela curva? Tanto faz, é uma das duas, eu vou olhar pra aquela. É só uma beleza, né, gente? Vou olhar pra aquela. Não, porque eu olho no meu aparelho, gente. Tá ligado? Não, porque eu olho no meu aparelho, tá ligado? Não, porque eu olho no meu aparelho, tá ligado? Não, porque eu olho no meu aparelho, tá ligado? Não, que eu olho no aparelho, tá ligado? Não, tô olhando pra lá, o Alex também vai pra lá, vai ficar. O que que a gente faz? A gente faz uma avaliação, levando em consideração todos os princípios, se a pessoa tem desvio postural, se ela tem algum tipo de lesão, que em cima dessa avaliação a gente vai traçar uma linha de treinamento que vai suprir os déficits que a pessoa tem. Então, o que que a gente faz basicamente? É uma escola pra aprender a ler e escrever com o corpo. O que que o Alemão tinha? Ele tinha alguns desvios posturais, não tinha controle total de alguns movimentos, sobrecarregava as articulações, joelho, tornozelo, enquanto eles estavam andando de moto, tinha algumas dores lombares. Então, a gente identificou tudo isso e em cima disso a gente montou uma linha de treinamento que suprisse tanto a questão de força, de alongamento, de posicionamento em questão de postura. Resumindo, a partir do momento que a pessoa tem uma postura correta, que ela tem domínio do corpo e que ela tem força e flexibilidade, ela pode praticar qualquer tipo de atividade física. O que que a gente melhorou? Eu peguei o Alemão, a gente já fazia um trabalho de fortalecimento e tudo mais e de um ano pra cá ele teve algumas quedas e ele falava, puta, tá escorregando a dianteira, tá escorregando a dianteira, tá escorregando a dianteira. E sempre pro mesmo lado. Aí eu comecei a ver as fotos dele, comecei os vídeos dele, pedi vídeos pra ele, justamente porque a gente tem algumas maneiras de ter um feedback. Enquanto a gente tá fazendo algum tipo de atividade física, é difícil a gente ter algum feedback do que a gente tá fazendo. A gente fala, pô, tô fazendo alguma coisa errada, mas você não sabe. É difícil você identificar no teu corpo o que que você tá fazendo de errado. Então uma das melhores maneiras de você ver isso é alguém te filmar, fazer os movimentos lentos. Você não precisa fazer um movimento rápido pra identificar um erro. O erro você repete por um padrão de movimento. Então o Alemão trouxe isso pra mim, a gente começou a ver a questão de, principalmente do posicionamento dele pra direita. E o que que a gente identificou? O posicionamento do pé dele era esse, ó. Imagina que a pedaleira tá... Não sei se vai pegar, mas imagina que a pedaleira tá... Vou pegar aqui, ó. Aqui. Isso, mais fácil. A pedaleira tá aqui, né? O pé dele, ao invés de apontar pra fora, ele fazia isso. Ele virava o tornozelo e jogava o joelho pra fora. Então ele fazia isso. O que que acontecia? Ele torcia o tornozelo e limitava o movimento. Por consequência, sobrecarregava o joelho e ele estressava a dianteira da moto. Ele tinha que jogar mais o tronco, empurrando a mão direita. Se ele tá fazendo a curva pra direita, empurrando a mão direita. Isso aumentava o peso na dianteira e dificultava a mudança de direção, frenagem. O que ocasionou diversas quedas. Exato. Aí o senhor, posso te contar um nome? Pode. Porque vai ter um filho que vai falar assim, é, mas esse movimento é o contra-esterso. Isso. Tudo bem. Tá certo. Mas não 24 horas assim. Exatamente. E o contra-esterso. Curva, uma coisa que a galera tem que entender bastante. É consequência. É consequência de velocidade. É muito, muito leve. Não. Você tem que estar com a mão ali. Mas isso eu fiz os vídeos. Sim. Você já fez várias e várias. De acontecer, você já fez acho que 5 vídeos disso aí, cara. Sim. Então... Mas realmente chega um cara novo aí que... Mas... Então eu vou deixar os links aí no... No canal embaixo dos vídeos que eu já fiz de acontecer. Se você dá uma olhada. Mas é porque a gente fala mesmo, realmente parece que quando está fazendo o movimento do cara que vai fazer, o cara vai fazer isso aqui. Você só vai ver isso aqui acontecer assim... Sim. Quando o cara está distracionando no traseiro, o cara está se perdendo, ou o cara está corrigindo a moto. Sim. Tem uma série de fatores para isso acontecer. E geralmente o que acontecer seria bem sutil. Só que o que acontece? Se você está aqui, né? Está mal à costura e está forçando. O que acontece comigo também. Deixe-me só fazer um pequeno detalhe. A gente está falando com tristeza, distracionar, quer dizer, são movimentos ou técnicas avançadas. Sim. O pessoal não sabe fazer o básico, o pessoal não sabe andar, o pessoal não sabe traçado, não sabe frenagem. E o pessoal já está se preocupando, pô, vou fazer com tristeza, vou estar deitado, vou nascer para o joelho, vou querer o cotovelo, não sei o que. É aí que cai. Meu, o cotovelo, o joelho, é tudo consequência da velocidade e a inclinação é resultado da velocidade. Sim, meu filho. E do posicionamento correto. E do posicionamento correto. Isso é consequência. Não adianta você pôr, ah, pô, vou lá e botar a bunda para fora, vou fazer isso aqui. Você está se entortando e você não está sabendo transferir o teu peso para cima da moto. Você vai aumentar o estresse em cima da moto e está correndo um sério risco de cair. Resumindo, não adianta você ser tudo correto na sua vida inteira. Não, andar certo, comer certo, sentar certo para trabalhar, treinar certo e subir em cima da moto e se cagar inteiro na postura. Na moto também tem que ter postura. Sim, exatamente. Então tudo é uma consequência de uma boa pilotagem. Então, um bom posicionamento de pé na pedaleira é interessante, porque ajuda. Vou fazer um vídeo lá embaixo. Essa questão de sobrecarregar em cima, porque quando você puxa o tronco, você já faz esse movimento. Quando você deixa o braço grande, angulado, facilita para o ponto de excesso acontecer. E é importante, mas tem que ser uma coisa que você possa fazer até no meio da curva. Quando você está travado e já está assim, por mais que você tenha essa mobilidade, às vezes você está tão travado aqui que você não consegue. Você não faz o ponto de excesso. Você não faz. Você se apoia aqui, você se segura aqui na moto. E você fica puxando a moto por aqui. Deixa eu falar outro detalhe. Estava treinando esses dias, posicionamento com o alemão. E comecei a reparar, para vocês verem como as coisas são cheias de... Lógico, mas é verdade. 90% 90% 90% E ele não consegue trazer a moto para dentro, porque ele está limitado no contra-exterce. Ele está se segurando aqui na moto, como é que ele vai trazer a moto para dentro? Eu vou falar assim, mano, eu vou fazer a moto aí. Aí o cara fala assim, porra, eu estou esparramando para caramba de frente, uma cova para a direita. Porque ele está totalmente limitado e pinturado no antebraço. Outro detalhe, estava reparando, não sou nenhum piloto profissional, nem nada. Mas minha função é avaliar o posicionamento. Então, acho que eu tento, quando estou andando de moto, fazer o posicionamento correto e dessa forma me proteger. Então, uma coisa que eu comecei a reparar muito no alemão. Ele falava, pô, eu sinto muita dificuldade, ou muita gente sente dificuldade para fazer curva para a direita. Eu falei, meu, eu não sinto dificuldade nenhuma. Ele falou, puta, eu sinto meu punho. Eu comecei a reparar no punho dele. Ele falou, ah, porra, quando eu estou acelerando aqui assim, eu faço isso. E aí eu começo a fechar o cotovelo e não consigo abrir. Detalhe, você vai fazer uma curva para a direita, você não precisa segurar o manete assim e torcer ele reto. Você pode pegar o manete assim e torcer ele assim. Entendeu? Então, você pode virar ele assim. O que eu falei para ele? Eu falei, pô, meu peso de guidão do lado direito ou do lado esquerdo é totalmente comido. Por quê? Tem a proteção aqui da luva que eu ficava ralando aqui. Por quê? Eu girava, eu abri aqui e faz mais. Você lembra quando eu falei para vocês que no seu guidão ou no guidão, o antebraço tem que ser uma continuação? Exatamente por isso. Se você pegar ele assim, você não consegue fazer. Quando você pega mais trefe, você consegue trabalhar e fazer. Eu fiz um post desse no Facebook, fiz um vídeo explicando sobre isso. Mas o negócio tá? Pode falar. Carangue de style. Exatamente. Carangue de style. É isso. E quando você consegue pegar com a mão leve? Quando você não tá se segurando pela dianteira. É. Exatamente. E como você faz isso? Transferindo o peso para a pedaleira. A perna, o quadril que tem que dominar a moto. Você tem contato com a moto com o seu quadril. Você transfere o centro de gravidade para baixo. Você não deixa ele alto. A partir do momento que você não deita, você abre, se joga para o lado. Fica pendurado na moto, empurrando a dianteira. A última coisa é que você tem que se preocupar em acelerar. Tá tudo errado. Tem que voltar tudo de novo. Volta para o beabá. Se você... Vamos ver. Isso é um grande defeito total. Acho que não vai entrar. Você tem o centro. Se em casa não conseguir enquadrar, ou você endora, ou emagrece. E aí eu achei que essa frase estava aqui muito legal. Entendi. Todo mundo tem nada a ver. Mas vamos falar outro dia de... Não, a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje. Não, bem... A gente vai falar hoje. Não, bem... Gente, é bem... Não, vai ter... Vai ter muito vídeo assim. Então, filho, você assiste, tá? A gente vai falar o próximo castigo. A gente vai falar o próximo castigo. O Alex vem até aqui. O Alex vem até aqui porque tem prazer. Sabe por que eles vêm até aqui? Porque tem pessoas assistindo. Porque se fosse... Fantasmas... Não teria por que. Tem alguns canais. Tem alguns canais que tem fantasma. É, você entendeu? Então, é exatamente por isso. É um assunto também que é interessante. Que não tem nada a ver com o posicionamento da mão direita com o guidão e o semiguindão. Você continua a travessa. E junta com o pé na pedaleira que também pode puxar o quê? Porque é um fator surpresa em relação a quem tá assistindo que você não sabe pelo fato desse contrato com outra pessoa que você não vê. E assim, o mais legal de tudo isso, no campeonato que eu tava, eu ouvi uns caras, uns adversários meus, uns brothers meus, adversários, que falaram, caraca, meu, até que eu me disse com você. Pô, meu, o diferencial do Alex hoje na corrida tá sendo... Como ele faz... E como ele faz bem o Google pra direita. Que era um grande defeito, viu? Exatamente. E é um grande defeito de todo mundo. Tanto que em vários cursos, cursos, a primeira coisa que elas falam, a gente sempre sabe daquele problema de eu tenho um lado melhor que o outro. Não existe isso, gente. Não existe. Não existe. Porque muitos cursos falam. É desculpa. É desculpa. Posso falar? Outra coisa que eu tava conversando. Muitos cursos falam isso. Desculpa. Quem que ministra curso fala isso. Isso é desculpa. É... Outra coisa que a gente tava conversando. Depois de você tem um... É desculpa, caralho! Mais uma coisa eu vou te falar. Tem gente que tem um pé maior que o outro. Isso é normal. Desculpa, meu. Isso é verdade. Você tem que falar uma maior, né? É verdade. Pé maior pode. É verdade pra você saber. Inclusive, um amigo nosso tava com essa dificuldade tremenda. Do velho? Contoretto. Essa dificuldade de calçar o número de computadores. Não, não, não. Não, não. Porque ele tem o pé pequeno. E... O cara sabeu o número do pé pequeno. É. Tem gente pra você, amigo. Mas ele tá com esse problema sério. Dificuldade sério. E com fotos, o Durval... Então a gente tem um WhatsApp, o nosso grupo. Foi até um fórum de discussão uma vez. Foi, sim. Começou pela questão do módulo. E terminou na questão do pé. E ele bateu o pé falando que... Que não é. Que não é. Foi até então eu comprei também o meu barulho. Sim. Só que hoje... Pergunta pra ele que tipo de alongamento que ele faz antes de entrar na pista. Exatamente. Aqui, ó. Funcioninho. Dez segundos. Então... Pra direito. Quando você pega a culpa fica mais mole com o peito, ó. Aí o peito... É. É. Só que... A pedaleira quando você muda a moto pra motard... Ah... Foi que eu fiz na Lander. Aí é outro assunto que ele chegueu. Aí é outra. É! Mas, peraí. Mas é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Só que existe um problema que todo mundo faz. Que eu já expliquei. E que eu mostrei a mudança que eu fiz na Lander. Que eu subi um centímetro na pedaleira. Você necessita subir um pouquinho. Porque senão a pedaleira pega antes no chão. E você faz aquela alavanca que eu já expliquei. Então você às vezes não pode posicionar o teu pé do jeito que você quer. Porque senão você vai ficar sem o pé, irmão. Eu não erro. Por um erro. Porque a pedaleira da Lander é estreita e fina. Tá errada. Tem que aumentar, largar ela. Exatamente. É erro. Tá querendo fazer a praticar um esporte que é supermota. A gente vai entrar e isso aqui vai ficar mais duas horas. A moto tem um projeto. É que a gente muda o projeto da moto. Exatamente. E não muda alguns projetos, alguns detalhes que precisam ser mudados. Exatamente. Exatamente. Um agradecimento a todo mundo. Um abraço a todo mundo. Um abraço a todo mundo. Um agradecimento ao meu companheiro de equipe, Tonal Gunis. A Aerobike está com a gente aí. E a Oficina 360, André Lack, dando uma força para a gente também. E vamos que vamos. Então já que terminou esse agradecimento todo, eu quero agradecer também então... A todos vocês que ele falou. A o Gugu. Não. A o Alex. Quero agradecer também, mandar um beijo para o Mauro e todo o pessoal da K10. Exato. Pessoal da Forza Motos. Pessoal da X Moto X. Exato. Pessoal da Sinal Verde DP Vax. O Thiagão Furlan, né? E o Luiz. E o Lucas. Mandar um beijo para a Weldon Soders, que é o Fernandão que faz milagres na minha vida. Pessoal e Racing. E deixa eu ver se eu não esqueci mais alguém, porque assim... Não, o Bruno ele está comigo, ele faz parte da minha vida. Sim. Matusalém, Greg. Matusalém. Esse... Filho, você sabe que você... É nóis, é nóis. Se não tivesse a barba, você é uma outra pessoa. E é isso aí, senhores. Então, obrigado. Eu quero agradecer. Não agradece alguém. Você quer agradecer? Boa. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Vamos começar a fazer mais vezes isso, essa... Essa reunião. Essa aqui. Sim. Vai depender de você, viu, filho. Se você gosta, você põe aí embaixo e fala o que você achou. Exatamente. Pede... Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a preparação física, essa questão de posicionamento... Não, calma. Mas aí eu vou deixar teu e-mail, então. Não. Se vocês não tiverem... Não, não, não. Não, não. É. Tomar no seu... Tá. É... É... Vamos tentar fazer algum outro vídeo aí sobre a importância da preparação física, a alimentação... Tudo estiver relacionado pra... Não, a gente vai fazer bastante vídeo bacana. Fica tranquilo que... Tem muita sombra. 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 E vai... Vai pegar fogo isso aqui. Tá certo, senhores? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. F***.